A COVID-19 continua matando pessoas no Brasil e no mundo. Outras doenças continuam existindo e continuam sendo registradas. Deixe-me te mostrar alguns números verdadeiros. Reparem neste portal da transparência que atualiza os registros de óbitos em meio à pandemia da COVID-19. Uma forma de acompanhar as mortes de COVID em relação a outras causas de mortes, como problemas de saúde. Uma fake news é que os registros de morte por outras doenças estariam sendo confirmadas como sendo COVID-19 ou que deixaram de contabilizar as outras mortes no Brasil. Mas olhe atentamente e perceba que tem um grande número de óbitos a mais se compararmos os anos de 2019 e 2020. De 1.173.000 registros para mais de 1.361.000 mortes. Vemos aqui um aumento real de mais de 16% e o grande responsável por esse aumento é a pandemia do novo coronavírus. Vejam só. Em 2020, é até possível notar um aumento e não uma diminuição, como dizem as fake news, nos casos dos problemas respiratórios e das mortes por problemas no coração sem especificação definida. Pesquise, se informe, compare diferentes fontes de informação e não compartilhe mensagens sem checar a sua origem. Pesquise, se informe, compare diferentes fontes de informação e não compartilhe mensagens sem checar a sua origem. Pesquise, se informe, compare diferentes fontes de informação e não compartilhe mensagens sem checar a sua origem. Obrigado.